Galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, fazendo muita atividade física em casa e principalmente se hidratando bem, comendo bastante alimento, alimento saudável, claro, e bebendo bastante água. Deixa um pouquinho o guaraná de lado, o refrigerante de lado, toma bastante aguinha aí, tá? Ou suco natural, que é o que faz bem pra nossa vida, tá bom? E pratica atividade física em casa. Vamos lá pra mais uma aula de atividade física? Nós vamos trabalhar hoje a cortada e nós vamos trabalhar o bloqueio, tá bom? Então, mas primeiro nós vamos fazer o quê? O nosso alongamento e o nosso aquecimento. Vamos lá? Aperta a pausa aí, pode começar. Alongamento e aquecimento em casa, pode começar. Voltando a nossa aula aqui, depois do seu alongamento e do seu aquecimento, claro. Nós vamos simular uma corridinha. Uma corridinha aí, ela vai durar mais ou menos uns 30 segundos, tá? Porque nós vamos fazer em série, uma série, e depois vocês em casa vão fazer mais duas séries. De três a cinco também, claro. Vamos lá? Prepara. Três, dois, um. Vamos lá. Respira bastante. Trinta segundinhos só. Quiser ir pra um lado, vai. Quiser ir pro outro, vai. Quiser ir de frente, de costas, não tem problema. Só 30 segundos. Três, dois, um. Aí. Agora nós vamos fazer o quê? A long... Nós vamos fazer agora uma cortada. Uma cortada, ela é como se fosse também a cortada do voleibol, né? No voleibol nós temos a preparação dessa cortada. Como que é? Agacho, braço pra trás, ó. Quando eu for pular, eu dou impulso com a mão. Certo? Quando eu der o impulso com a mão, eu abaixo o meu braço lá em cima. Vocês vão ver como que é. Eu vou mostrar passo a passo como que é. Ó. Agachei. Um passo à frente. E dou impulso, ó. Pulei. E corto. Certo? Então, de novo. Abaixei. Um passo à frente. Pulei. Cortei. Vou mostrar o braço pra você. Agachei. Um passo à frente. Pulei. E bati o braço pra cortada. Vocês vão fazer isso 30 segundinhos aí. Vamos lá? Então vai. Preparou. Agachou. Cortou. Preparou. Um passo à frente. Pulou. Cortou. Corta pra direita. Corta pra esquerda. Pulou. Preparou. Vamos lá. 15 segundos. Pulou. Preparou. Agachou o impulso. Pulou. Isso. Preparou. Agachou. Pulou. Impulso. Vamos lá. 3, 2, 1. Aê. Agora o movimento é bem simples. Porém ao invés de mexer com a mão nós vamos fazer um bloqueio. O bloqueio fica com a mão parada lá em cima. Porque ele tá sacando a bola pra querer fazer ponto e nós estamos evitando. Tá bom? Dessa forma também, ó. Preparou. Agachou. Pulou. Bloqueio. Só levanta a mão. Vai ficar dessa forma, ó. Ó. Preparei. Agachei. Pulei. Eu caio com as mãos levantadas. Tá bom? Vamos lá? 30 segundos. Preparou. Agachou. Pulou. Bloqueio. Preparou. Agachou. Pulou. Bloqueio. Preparou. Agachou. Pulou. Bloqueio. Vamos lá? Preparou. Agachou. Pulou. Bloqueio. Preparou. Agachou. Pulou. Bloqueio. Mais uma? Preparou. Agachou. Pulou. Bloqueio. Aí. 30 segundinhos. Não tem problema. Agora vocês vão beber água. Bebe um pouquinho de água. Volta pra nossa atividade. Aperta a pause. que eu vou continuar a atividade aqui. Aperta a pause, hein? Agora nós vamos fazer da seguinte forma. Lembra que nós fizemos a corrida. E a primeira atividade foi a corrida e o saque. Nós vamos utilizar elas duas juntas agora. Dessa forma, ó. Ó. Dessa forma. Eu vou simular uma corrida. 5 segundos. E vou fazer aquele movimento. Pulei. Saquei. Saquei não. Cortei. Vou de novo. Preparar a corrida. 5 segundos. Preparo. Pulo. E corto. Tá bom? Dessa forma. 1. 2. 3. 4. 5. Preparei. Agachei. Pulei. Cortei. Isso. 5 segundos. 1. 1. 3. 4. 5. Preparei. Agachei. Pulei. Cortei. 1. 2. 3. 4. 5. Preparei. Agachei. Pulei. Cortei. 1. 2. 3. 4. 5. Preparei. Agachei. Pulei. Mais uma para finalizar. 1. 2. 3. 4. 5. Preparei. Agachei. Pulei. Cortei. Isso. 30 segundinhas. Lembra também que nós fizemos o bloqueio. Então ao invés da cortada agora, eu vou fazer 5 segundos de corrida, pular e bloquear. E cair com as mãos levantadas. As duas. Dessa forma. 1. 2. 3. 4. 5. Preparei. Agachei. Pulei. Certo? Dessa forma. Então vamos lá? 1. 2. 3. 4. 5. Preparei. Agachei. Pulei. Cai com as duas mãos levantadas. Pula bem alto. Pula bem alto. Sai desse chão aí. 1. 2. 3. 4. 5. Preparou. Agachei. Pula. Bloqueei. Mais uma. A última. 1. 2. 3. 4. 5. Não parei. Agachei. Pulei. Certo? Agora nós vamos finalizar nossa atividade. Só 30 segundinhos de corrida. Tá bom? Vamos lá? 30 segundinhos. Respira bastante agora. Sem falar. Puxa bastante ar no pulmão. 30 segundos. 30 segundos. Agora o que acontece? Finalizamos a atividade. A primeira série. Por quê? Começamos com alongamento. Fomos para a corrida. Fomos para a cortada. Fomos para o bloqueio. Bebemos água. Bebemos água. Fomos para a corrida. Com a cortada. Fomos para a corrida. Com o bloqueio. E finalizamos com a corrida. Agora nós vamos voltar no vídeo. O início. Começa tudo de novo. Agora vocês em casa. É um conselho. Começa tudo de novo. E façam de 3 a 5 séries. Beleza? Tá pronto aí o seu dia. Tá? Então é isso. Pratiquem atividade física. Se der. Todos os dias da semana. Se não. Pratiquem de 3 a 5 vezes na semana. Tá bom? Saúde. Praticar atividade física é saúde. É vida. Tá? Não deixa isso escapar. Tá bom? Sai um pouco ali do telefone. Que às vezes a gente fica muito no celular. Às vezes a gente acaba comendo demais. E deitando. Isso a gente sem perceber está tratando mal o nosso próprio corpo. Tá? Antes de amar outra pessoa. Nos ame em primeiro lugar. Ame você em primeiro lugar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Professor, vejam. Vê vocês na próxima aula online. Não percam, tá? Tchau, tchau. Forte abraço a todos.